Música As recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até aos confins da terra Atos 1,8 Este é o momento em que Nós podemos nos acalmar Podemos voltar a nossa mente Nosso coração para Deus E refletir Naquilo que nós temos necessidades Nas pessoas que nós conhecemos Nos amigos que temos Que passam por algum momento difícil Pessoas que talvez estejam Sem um emprego Sem um meio de sustentar a família Ou doentes Passando por alguma necessidade Neste momento Eu quero lhe dar Alguns segundos Para que você pense em uma pessoa Um amigo seu Um familiar Quem sabe Um pai Uma mãe Um irmão Um filho Passa por um momento difícil E nesse tempo Eu te convido a orar Por essa pessoa E depois Eu irei orar Juntamente com vocês Pedindo Que todas as pessoas Que passam por alguma necessidade Em algum momento difícil Tenham as suas orações Atendidas por Deus Oremos Santo Deus Nosso Pai Te agradecemos Senhor Porque neste dia Podemos vir a tua casa Podemos estar aqui Para te render a adoração E te erguer o louvor Te pedimos que O Senhor abençoe Aqueles que estão necessitados Aqueles que tem fome Aqueles que Por Vários motivos Não tem um emprego Nesse momento Aqueles que estão doentes No hospital Sabemos que Em alguns lugares Não existem mais leitos disponíveis Mas tu és O médico dos médicos O Senhor dos senhores Te pedimos que Nesse momento Abençoe a cada uma Dessas pessoas Que talvez não esteja aqui Entre nós Mas que esteja assistindo Pela internet Que o Senhor abençoe a cada um E nos abençoe também Abençoe o pregador Que as palavras Venham de ti Em nome de Jesus Amém Um bom sábado A todos os irmãos Meu nome é Léo José Leonardo Cardoso Mas para dar uma facilitada Léo Eu creio que Todos vocês conhecem A minha tia Silvia Conhecem meus pais Provavelmente O Adalmiro A Lia Meu avô Foi um dos pioneiros Dessa igreja aqui E eu fui apresentado Nessa igreja Confesso que eu não lembro Mas fui Eu fico muito feliz Em vir a essa igreja A primeira vez Que eu prego aqui E hoje 20 anos depois Da minha dedicação Nessa igreja Eu sou estudante De teologia Estudo no Instituto Adventista Paranaense Lá no Paraná E estou no quarto ano O último ano E se tudo der certo Se o coronavírus E Deus permitirem Eu me formo esse ano E eu acho interessante Que sempre Que chega perto Das férias A minha mãe Fica muito feliz E eu obviamente Também fico Eu não sei quantos De vocês Tem algum parente Ou algum amigo Muito querido Que mora longe E o que acontece Quando essa pessoa Ela vem Nós recebemos A notícia De que ela vem Para a nossa casa Ou que nós vamos Encontrar ela Nós ficamos muito felizes Segundo a minha mãe Ela marca na lição O dia Na lição da escola sabatina O dia Em que eu Vou Chegar em casa E ela fica Contando os dias Olha Faltam 20 dias 19 E assim vai passando E quando chega perto A gente separa A melhor comida A gente arruma Toda a casa E a gente fica esperando Porque alguém Que nós amamos Está chegando E é muito agradável E eu creio Que vocês conhecem Essa história Mas um grupo De pessoas Há algum tempo Atrás Passou por uma Experiência bem Parecida Guilherme Miller Um dos Fundadores Do adventismo Não da igreja Adventista Mas do movimento Adventista Ele era um Menino Nascido Dentre vários Irmãos Ali Mas ele se destacava Pela sua sede Do conhecimento Ele queria Conhecer mais Gostava muito De ler Gostava de estudar Fez algumas Amizades E por influência Dessas amizades E alguns motivos Da vida Ele se tornou Um deísta E o que é um deísta? Um deísta É alguém que Acredita sim Que Deus fez o mundo Deus criou Tudo Certinho Mas ele Foi embora Ele não interfere Mais aqui na terra Ele não Se importa Mais Ele não Interfere Ele criou Foi embora Ele deu corda No relógio E agora Funciona sozinho Ele então Cria sua família Ele recebe um certo Destaque dentro Da sua comunidade Além de fazendeiro Se torna um juiz De paz Auxiliar do xerife Daquela cidade E no ano De 1812 A Inglaterra Por vários Motivos Principalmente Financeiros Ela retorna Aos Estados Unidos Tentando tomar De volta As colônias Que haviam Se tornado Independentes Em 1776 Eles retornam Então em 1812 E Guilherme Miller Como um homem Muito patriota Um americano Patriota Ele decide Se alistar No exército Americano E ali no exército Dada a sua influência Sobre os outros Homens da sua comunidade Trinta outras pessoas Se alistam No exército Com um único pedido Eu quero que Guilherme Miller Seja o meu comandante E ali no exército Ele se torna Então capitão E ele era capitão De um grupo de milícia E o que é a milícia? A milícia São fazendeiros Alguém que talvez Trabalhe com sapato Pessoas comuns Civis Que em algum momento Pegam em armas Para lutar Então eles não têm A mesma experiência Que soldados treinados E ele Como chefe De uma dessas milícias Em certo momento Ele é convocado Para a batalha de Plexburg Uma batalha Entre os Estados Unidos E Inglaterra Em que o exército Americano Se encontrava Em desvantagem numérica De quase dois para um Além disso Metade dos soldados Dos Estados Unidos Eram da milícia Eram assim como Guilherme Miller Fazendeiros Operários Pessoas que não eram Soldados profissionais Enquanto isso Soldados do lado inglês Haviam derrotado Napoleão na Europa Eles conheciam a guerra E a batalha Se desenvolve Em certo momento Da batalha Uma bomba Explode A uma curta distância De Guilherme E o que acontece Nada acontece E aquilo impressiona Somente a batalha Continua E fica conhecida Como a batalha De Plexburg Porque mesmo Com todas aquelas Dificuldades Mesmo num número Inferior Mesmo com menos Experiência O exército Americano Vence aquela batalha Uma das batalhas Decisivas Para que eles Mantivessem A sua independência O tempo passa E Guilherme Percebe que Alguma coisa Aconteceu Naquela batalha Porque uma bomba Explodir tão próximo Dele Não ter feito Nada com ele Seria impossível Não seguir a lógica Que era tudo Que existia Para ele Ele então Começa a refletir E percebe Que Deus Havia salvado A vida dele Naquele momento Ele continua A estudar A Bíblia Avança Nos seus estudos Volta A igreja E começa A estudar A Bíblia Do primeiro Versículo E não passa Do primeiro Versículo Para o segundo Sem entender O primeiro E ali ele avança Até que ele chega Em Daniel Qual capítulo Daniel capítulo 8 Verso 14 Ele se depara Com um texto Que dizia Que em até 2300 tardes E manhãs O santuário Seria purificado E ele estuda Aquele texto Várias vezes E ele chega A uma conclusão Jesus Voltaria Por volta Do ano De 1843 Talvez 44 E o tempo Avança E ele sente No coração Que Deus O ordena Pregar aquela Mensagem Mas ele diz Não senhor Eu não posso Pregar essa Mensagem Eu sou um fazendeiro Não sou um pregador Até que Chega um momento Em que ele diz Senhor Então Se alguém Vier E me convidar Para pregar Em algum lugar Eu vou Eu vou pregar Essa mensagem Desde que o senhor Está voltando Passam-se Poucos minutos Ele ouve Batidas A porta Ele abre a porta E é um sobrinho Seu num sábado De manhã Que tinha viajado Vários quilômetros E ele pergunta Por que está aqui Essa hora E o sobrinho Diz Olha o nosso pastor Ele não poderá Pregar amanhã E o meu pai Pediu Que você pregasse Aquele sermão Sobre a volta De Jesus Que você tem E ele não Responde Menino Ele vira as costas Vai para um bosque Nos fundos De sua casa E discute Com Deus Ele briga Com Deus Ele não queria pregar Ele era um fazendeiro Até que ele entende Que ele precisava Pregar aquela mensagem Porque era aquilo Que Deus pedia dele Ele prega Várias pessoas Entendem a mensagem Concordam Por toda América A mensagem É espalhada Mais de 100 mil Pessoas Aguardam Juntamente com Guilherme Miller A volta de Jesus Aquelas pessoas Vendiam suas casas Vendiam suas fazendas Vendiam tudo Que tinham Pagavam Para pregadores Que pudessem Levar a mensagem Em lugares Mais distantes Pagavam folhetos Para que a mensagem Da volta de Jesus Fosse pregada Aquelas pessoas Sentiam que a urgência Era tão grande Que eles precisavam Levar aquela mensagem Custasse o que custasse Vocês conhecem a história O tempo passou Foi marcada uma data O dia 22 de outubro De 1844 Mais de 100 mil pessoas Aguardam naquele dia O retorno de Jesus E nada aconteceu Jesus não voltou Mas aquele reavivamento Mostrou a importância De nós termos Na nossa mente De que Jesus Está voltando E aí você olha Para hoje Talvez pense Será que Nós não perdemos isso Esse senso De que Jesus Está voltando Será que Nós até acordemos Em alguns momentos Mas na maior parte Do tempo Estejamos dormindo Quanto a isso Agora Com uma pandemia Várias pessoas Se atentaram Olha Jesus está voltando Jesus está voltando E aí começa Aquela teologia De jornal Aquele que Pega a bíblia Numa mão O jornal na outra E fica comparando Olha O papa fez isso Os Estados Unidos Fez isso E o que eu percebo Que acontece Quando as pessoas Fazem isso Passa o tempo Nada acontece A fé esfria E muitas vezes Ela morre Por um simples fato Em vez de nós Nos atentarmos Para a bíblia Nós nos atentamos Para Eventos passageiros Que passam Um estalar de dedos E a nossa fé Se Se baseia naquilo Também passa Mas a bíblia Nos dá motivos Para crermos Que Cristo Está voltando E tem um livro Na bíblia Que é sobre isso Ele fala no início No meio E no fim dele Sobre a volta De Jesus E é o livro De apocalipse E eu convido Que vocês abram O livro de apocalipse No capítulo 1 Verso 1 O que significa Apocalipse Posso ouvir Alguém dizer Revelação Apocalipse Seria Uma Junção Apó Em grego Quer dizer Para longe De E calipto Talvez vocês Consigam Fazer uma boa Comparação Eucalipto É uma árvore Eu Em grego É bom E calipto Sombra É uma árvore Que dá Boa Sombra E Apó É para longe De E calipto Sombra Para longe Da sombra Aquilo que está longe Da sombra Está Revelado Aquilo que não está Encoberto Está Revelado Apocalipse Significa exatamente isso Revelação Eu gostaria de ler Agora com vocês O versículo 1 Diz assim Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve Devem acontecer E que ele enviado Por intermédio Do seu anjo Notificou Notificou Ao seu servo João As coisas que Quando devem acontecer Quando Em breve Devem acontecer Brevemente Devem acontecer Já no seu Primeiro versículo Qual é a mensagem Isso que eu vou dizer Para vocês Vai acontecer logo O versículo 3 Um pouco abaixo Diz Bem-aventurados Aqueles que leem E aqueles que ouvem As palavras da profecia E guardam as coisas Nela escritas Pois o tempo Está Próximo Essa é a mensagem Do apocalipse O tempo está próximo Jesus está Voltando De início A fim O apocalipse Nos alerta Para isso E é de início A fim mesmo Abra no final De apocalipse Capítulo 22 Último capítulo A última coisa Que Jesus fala A sua igreja Se encontra No versículo 20 E diz isso Aquele que dá testemunho Dessas coisas Diz certamente Venho sem Demora Ele está nos dizendo Que ele está vindo E muitas vezes Nós Não percebemos isso Nós esperamos O jornal Dizer alguma coisa Esperamos Ler alguma coisa Na internet E aí surgem Ideias Que eu não sei De onde foram tiradas Como por exemplo Jesus voltará Em 2027 Não sei se alguns De vocês já ouviram Essa nova ideia Aí Eu quero que ele Volte antes Se ele voltar Depois Tudo bem Mas Marcar uma data É um erro Que Talvez nós Não possamos Cometer mais A bíblia A todo momento Nos alerta Que ele está Voltando Além disso Quando nós Estudamos um pouco Mais a fundo O apocalipse Nós entendemos O que aconteceu O que acontecerá E onde nós Estamos Hoje E uma parte Eu gosto muito Do apocalipse Que traz Exatamente isso Traz o passado E o presente São as cartas As sete igrejas E eu convido A vocês Que abram No livro Do apocalipse No capítulo 2 Ali Jesus escreve As sete igrejas Da Ásia Menor Essas sete igrejas Existiam Naquela época Eram igrejas Em algumas cidades De uma região Específica E Jesus Tem uma mensagem A cada uma Delas Mas essas Mensagens Também podem se Aplicar A cada um De nós Individualmente E a nós Como igreja Em geral E qual Das sete igrejas Nos representa Hoje Laodiceia A última igreja Mas Eu gostaria De convidar A vocês Que leiam Mais atentamente Como Jesus Fala De sua volta A cada uma Dessas igrejas A igreja De Éfeso A primeira igreja Período Período Dos apóstolos Que vai do ano 31 ao ano 100 Uma igreja Que foi Perseguida Uma igreja Que sofreu Por alguns momentos Mas uma igreja Que possuía Ainda O firme Baluarte Eram apóstolos De Cristo Que conduziam Aquela igreja E aquela igreja O que Jesus Falou Sobre a sua volta Isso se encontra No verso 5 Do capítulo 2 Ele diz assim Lembra-te Pois Onde caíste Arrepende-te E volta A prática Das primeiras obras Se não Venho a ti E moverei De seu lugar O teu candeiro Caso não Te arrependas Arrepende-te Se não Venho a ti Eu não vou Passar por Cada uma Das sete igrejas Devido ao nosso tempo Mas Para dar mais um exemplo A igreja de Tiatira A igreja do período medieval Que Estende do ano De 538 Ao ano De 1517 Acaba com o início Da reforma protestante A igreja Da idade média Referindo-se Ao tempo De seu retorno Que ele diz Se encontra No capítulo 2 Verso 25 Ele diz assim Tão somente Conservai O que tendes Até Que eu Venha E a cada uma Das igrejas Ele fala Em um sentido Parecido Mas quando ele Escreve A igreja De Laodiceia A nossa igreja Aquela que nós Estamos hoje Que nos representa Já no capítulo 3 Verso 20 O que ele diz Eis que estou A porta E Bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Ele diz Venho a ti Ele diz Que está onde A porta E Bate Ele não está dizendo Ó Espera mais um pouquinho Eu estou chegando É isso que ele quer dizer Eu estou A porta Mas muitos de nós Como A igreja de Laodiceia Dorme A igreja de Laodiceia Nos representa Muito bem Muito bem Passamos por um período Em que esquentamos Um pouco mais Esfriamos Logo depois E a mornidão É Permanente E quando nós Estudamos um pouco A história de Laodiceia E a carta Que Cristo escreve Aquela igreja Nós entendemos O porquê Ela nos representa Tão bem Jesus fala No verso 18 Do capítulo 3 Aconselho-te que de mim Compris ouro Refinado pelo fogo Para te enriqueceres Vestiduras brancas Para te vestires Afim de que não seja Manifesta vergonha Da tua nudez E colírio Para ungires os olhos Afim de que vejas Qual o primeiro Conselho de Jesus Para essa igreja Aconselho-te que de mim Compris ouro Laodiceia era uma cidade rica As pessoas daquela cidade Possuíam muito dinheiro Tinham posses Não eram pessoas que Viviam a cada dia Sem saber se no outro Teriam alimento Eram pessoas ricas Tão ricas Que um terremoto Em certo tempo Destruiu a cidade E o imperador Ofereceu a cidade Olha eu posso Ajudar na reconstrução Com meu dinheiro O dinheiro do império Está aqui para ajudar vocês E a resposta deles Não precisamos Nós temos O nosso próprio dinheiro Nós resolvemos O nosso problema E assim é também Muitas vezes conosco Que nos consideramos ricos Como se nada Tivéssemos falta E muitas vezes Não nos atentamos Para o verdadeiro evangelho Não olhamos Para a palavra de Deus Temos a pobreza Do conhecimento E se muitas vezes Temos o conhecimento Temos pobreza de fé Jesus continua Sua carta E ele fala sobre Vestiduras brancas Laodiceia naquela época Era como se fosse Milão Ou Paris Hoje As mulheres vão entender O que eu estou dizendo As capitais da moda Do mundo hoje São essas Assim como Laodiceia era uma Daquele tempo E qual era a moda Daquele tempo? Longas roupas Feitas de uma lã negra Seguindo Então As modas do mundo Jesus fala Olha Não é isso Que eu quero para vocês Eu não quero que vocês Andem conforme o mundo Comprem vestiduras Brancas de mim Aceitem aquilo Que eu tenho Para vocês Não sigam Aquilo que o mundo Impõe Não deixem Que eles Entrem Na convivência Da igreja E quando eu falo isso Eu não estou falando De coisas Muito simples Ou Banais Nós vemos Muitas vezes Dentro da igreja Ideias Que só podem ter Vindo de fora Alguns pontos Que Nós Olhamos Percebemos E precisam Ser combatidos Isso não Significa Expulsar A pessoa Mas ensiná-la Qual é o certo Com cuidado Com amor Porque esse é um perigo Também Muitas vezes a pessoa Faz algo que nós Consideramos errado Nós Trocamos os pés Pelas mãos E qual o resultado? Aquela pessoa Nunca mais Retorna E não é esse O nosso objetivo Não era assim Também que Jesus Fez Com essa igreja Ele aconselhou Ele tratou com carinho Mas ele A advertiu A moda hoje É que aquele Que ama Não repreende Repreende Olhando pra esse livro Aqui Repreende E é isso que Jesus Está fazendo Mais a frente Jesus fala Sobre colírio Em Laodiceia Havia uma Importante escola De medicina Muito conhecida No mundo antigo Que produzia um colírio Muito requisitado E caro Na antiguidade E o conselho De Jesus É Ele só resolve Os problemas Terrenos De vocês Comprem Colírio De mim Vocês precisam Do meu colírio Para verem Que são miseráveis Pobres Cegos E nus Assim como Nós somos Também Mas não nos damos Conta Passamos por Vários momentos Pensando que Nada pode Nos atingir Temos tudo O que Necessitamos E de um momento Para outro Nosso mundo Cai Perdemos tudo O que temos E nós não percebemos Que já éramos Assim Desde o início Uma comparação Que Alguém Naquele tempo Que conhecia A cidade Poderia fazer Também É que a cidade De Laodicente Antigamente Se chamava Dióspolis Cidade de Zeus E aqueles Habitantes Eram muito Zelosos Da sua religião Mas aquela Região É conquistada Por Antíoco Segundo Teós E ele tinha Um costume Muito interessante Que era Por onde ele Passava Ele destruía A cidade Mas a sua esposa Ele fez um pedido Olha Não destrua Essa cidade De Óspolis Dê o nome Dela Em homenagem A mim Laodice Era o nome Dela E era realmente Muito difícil Mudar o nome Da cidade Porque se eles Eram zelosos Pelo Deus Que eles adoravam Eles não trocariam O nome da cidade Então Antíoco Teve uma ideia Ele prometeu Tornar Aquela cidade Rica Conhecida Uma das mais Elevadas Do mundo Inteiro E aquelas Pessoas aceitam Então A mudança De nome Eles trocam A sua Religião A sua Religiosidade A sua espiritualidade Mesmo Que errada Pelos prazeres Do mundo E é isso que nós Vemos muitas Vezes Hoje Também Pessoas Que estavam Aqui Entre nós E por algum Motivo Abandonaram Tudo isso Porque Pensam Que o mundo Recompensa Que o sucesso Que o dinheiro Que os amigos Valem mais Do que o verdadeiro Evangelho Se nós Olharmos Mais profundamente Nada disso É verdade A espiritualidade Nossa Muitas vezes Morre Porque nós Simplesmente Não olhamos Para a Bíblia Nós não percebemos Que Cristo Está voltando E que nós Hoje Precisamos Estar atentos A isso Cristo alerta Aquela igreja Que ele está Voltando E que ele Está à porta E muitos De nós Hoje Ainda estão Brincando Os sinais Se multiplicam O mundo Nos mostra Que Cristo Está voltando E nós Não nos Atentamos Para isso Eu comecei A história De Guilherme Miller E com ela Eu termino Eu não Contei toda A história De Guilherme Depois do dia 22 de outubro Ele continua Com Na sua fazenda Ele retorna Ela E ele passa Os seus últimos Anos naquela fazenda Já desiludido Pela vida Mas muitas pessoas Ainda o procuravam E perguntavam Guilherme Quando Jesus Ele precisava Ele precisava Estar a cada dia Preparado E nós Também Hoje Precisamos Precisamos Olhar Para a Bíblia Precisamos Estudá-la Precisamos Ter comunhão A cada dia Com Deus Porque Porque sem isso Nós seremos Simplesmente Miseráveis Pobres Cegos E nus Sem Cristo Comprimos O verdadeiro Evangelho Comprimos O estudo Da Bíblia Porque um dia Jesus Cristo Nos comprou Na cruz do Calvário E ele prometeu Que voltará E esse dia Chegará logo E eu faço um convite A cada um de vocês Agora Se você tem No seu coração O desejo De a partir de hoje De a partir Desse momento Se preparar A cada dia Para encontrar Jesus Cristo Nas nuvens do céu Eu te convido Que você se coloque em pé Vou orar com você Nesse momento E pedir que ele Nos auxilie A cada dia Voltarmos Os nossos olhos Para ele Estudarmos A sua palavra E reconhecermos Que sem ele Não passamos De pobres Cegos E nus Santo Deus Estou aqui Com várias pessoas Que nesse momento Decidiram Se preparar A cada dia Para o teu retorno Que o Senhor As ajude Que o Senhor As auxilie Não é algo fácil O mundo Vai contra Nós olhamos Ao redor E parece que As coisas Não dão certo Nós olhamos Para nós mesmos E a nossa carne E é por ele Que pedimos Amém